Notícia! CFO revela, não veremos jogos First to Party no novo serviço da Playstation. Sabe aquele conhecido como Projeto Spartacus, semelhante ao Game Pass da Microsoft, que será a biblioteca de jogos da Sony na Playstation? Pois é, a CFO revelou recentemente que esse serviço não terá os First to Party. Pra você entender melhor, já deixa um like aí e vai até o final que eu vou contar tudo pra você. Tô aqui no PSBR, o site da Playstation, e o chefe de finanças oficiais, algo como o CEO da Sony, revelou recentemente que os First to Party não estarão nessa biblioteca. E quem são os First to Party? São os lançamentos, são os AAA, são os exclusivos. Vamos entender mais aqui. Durante a conferência com investidores, após divulgar seus resultados financeiros, o CFO da Sony, Hiroki Totoki, comentou sobre a possibilidade de vermos AAA de PS5 sendo lançados no novo PS Plus. Totoki foi direto ao ponto, dizendo que para isso acontecer, seria preciso diminuir os gastos dos jogos e, consequentemente, a qualidade deles. Isso é uma preocupação da Sony. Assim, a Sony deseja investir da melhor forma possível em seus títulos. e dominante dos jogos, o site da Sony, que é uma proposta e benéfica, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí? Obrigado.